Hummm, um vídeo daqueles quem nunca, quem nunca se apaixonou por um galã de novelas, do cinema, quantos homens ou mulheres se encantaram por esses bonitões na telinha ou na telona. Confira então nesse vídeo 24 galãs que são gays ou bissexuais, que talvez você não saiba, mas brilham no cinema e na TV. Curte, comenta, compartilha, blog social, bem colorido, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo com galãs do cinema e da TV que são gays ou bissexuais ou algo mais, quando o Garfield brilhou por duas vezes como o Homem-Aranha, pois é, mas ele diz que se relaciona com homens ou mulheres, com pessoas que não tem nada a ver com essa coisa do rótulo. Tem também nessa lista o Bruno Gadiol. Ele brilhou em Malhação e também na série da Globo Bay, As Five. Pois é, ele tem um namorado, ele encanta as meninas em Malhação e Nas Five, mas ele está praticamente casado com outro homem e faz questão de mostrar todo o seu amor nas redes sociais. Nessa lista a gente traz também um bonitão, um galã daqueles de G Grande. O Fernando Colunga. Ele que brilhou em novelas como Maria do Bairro, A Usurpadora e é considerado o maior galã mexicano de todos os tempos. Ele namorou a Thalia, dizem que ele tem namorado e também dizem que ele namorou um político que já é falecido. Você me conta. Gil Coelho fez novelas na Globo, fez novelas na Record, fez Desencontros, Jesus, A Vila e muita gente se sentiu surpreendida quando o Gil Coelho foi retirado do armário. Várias são as listas em que o ator aparece como bissexual ou gay. Igor Coço não esperou aparecer numa lista. Em 2019, ele que já fez novelas na Record como Jezebel, Apocalipse, Brilhou na Globo em Salve-se Quem Puder, resolveu assumir seu namorado, assumir que é gay, perdeu os seguidores nas redes sociais, mas segundo ele, hoje está livre. Tem também Igor Fernandes, que fez Lia, fez Bom Sucesso e fez várias outras novelas da TV Globo. Igor também é um bonitão das 19 horas da TV Globo que fazem as meninas e os meninos suspirar e ele se apresenta como bissexual. Pode ou não pode. Jesuíta Barbosa é o primeiro astro de uma novela das 21 horas da TV Globo assumidamente gay ou bissexual. Ele fez Verão 90, Ligações Perigosas, O Rebo, muita coisa legal e hoje está lá estrelando Pantanal na TV Globo. Tem também nessa lista outro que resolveu se assumir antes de aparecer em qualquer lista, o João Cortez, que fez Popstar, cantou e encantou na TV Globo os experientes e até comerciais. Muitos comerciais na TV, João também sentiu a necessidade de revelar para todo mundo que é gay. João Travolta, muita gente comenta. Vamos para a especulação. Tem gente que diz que o João sempre foi gay ou bissexual. Teve gente até revelando que já namorou o ator que sempre foi casado com mulher, teve família, teve filhos super queridos no público americano. Ele não fala sobre o assunto. Jonathan Faro já namorou atriz global, já fez cheias de charmes, fez novelas na Record como Apocalipse, fez Mar e Sol e nos últimos anos resolveu contar. Para todo mundo que é bissexual e está super feliz com essa revelação. Poder sair do armário alivia muita gente. Quem também saiu do armário lembra de Guardiões da Galáxia ou o Hobbit. O ator Lippens revelou também que se relaciona com homens e com mulheres, dorme com homens ou com mulheres e que isso não faz ele nem bissexual, nem heterossexual, faz ele um cara feliz. Leonardo Vieira foi um dos maiores galãs da história da TV brasileira nos anos 90 e 2000. Renascer, Sonho Meu, Senhora do Destino, fez novelas também bíblicas na Record, mas ele precisou se mudar do Brasil após sofrer muito com a pressão de quem não aceitava que ele fosse gay. Está casado em Portugal com o marido. Quem também está casado é Marcelo Augusto. Muita gente lembra dele cantando lá nos anos 80. Muita gente dizia que ele era namorado do Gugu. Bom, se era, se não era, a gente vai ficar sem saber. Mas o Marcelo Augusto está casado com homem e é um cantor evangélico. Gay pode cantar para Cristo? Eu acho que sim. E você? Nessa lista tem também Marco Pigossi, que foi galã global por mais de uma década. Tchiti, Império, e se mudou para a Netflix, Cidade Invisível. Bom, o que não tem mais invisível é sua sexualidade. Em 2021, ele revelou que namora um italiano e postou várias fotos nas redes sociais. Tem também nessa lista o Maurício Destri, que já foi namorado de Bruna Marquezine, e muita gente já disse até que ele namorava um ator global. Fiz Malhação, I Love, Paraisópolis, entre vários outros trabalhos. Ele não é de falar muito sobre sua sexualidade, mas está muito feliz e trabalhando bem. Quem não é também de falar sobre sua sexualidade é Miguel Falabella, um dos maiores apresentadores, atores, diretores, cantores da música brasileira também, já que ele encanta no teatro. Fez a viagem, muita coisa legal. O que a gente nunca ouviu falar é quem são os amores do Miguel Falabella. Nessa lista, um galã dos anos 90 que sempre superende o público aqui no bloco social. Nico Puig. Ele é casado há mais de 20 anos. Fez a novela Olho por Olho na Globo, Amor e Revolução no SBT. Está um pouco afastado da TV, mas continua bonitão. Um galã da TV. Nessa lista, o português Pedro Carvalho, que encantou o Brasil em novelas como Ouro Verde, Escrava Mãe, A Dona do Pedaço. Era o padeiro, o namorado da Britney. E muita gente se surpreendeu quando soube que ele é gay. Tem um namorado brasileiro e está muito feliz. Vamos lá que a lista segue. A gente chega numa novelinha do SBT. Lembra do Carrossel? Lembra também de Malhação, Paraíso Tropical? Gustavo Wagner foi ator dessas novelas maravilhosas da TV brasileira. E pouca gente sabe. Mas ele é casado com um homem e está muito feliz, muito competente. Reinaldo Gianecchini foi quem demorou. E como demorou. Mais de 20 anos até se assumir pansexual, ultrasexual, megasexual. Ele que fez A Dona do Pedaço, Verdades Secretas, Laços de Família e muita coisa legal. Diz que se relaciona com pessoas. Rick Martin Bom O ex-menudo também demorou um pouco. Mas ele resolveu se assumir gay em 2015. Quando nasceram seus primeiros filhos de inseminação artificial. O ex-menudo é considerado um dos cantores mais influentes da América Latina. E hoje tem quatro filhos casado com um homem. Tuca Andrada sempre fez papel de machão em várias novelas da TV brasileira. Desci, Amor de Mãe, Cordel Encantado, Porto dos Milagres, pois é. Mas Tuca foi flagrado beijando outro homem. E as redes sociais dele então bombam e bombam muito. Felicidades pro galã. Nessa história tem alguém recém-chegado. O Gerard Butler. Ele que fez 300 PS Eu Te Amo e muitos filmes de muito sucesso. Diz, revelou que já dormiu com homens e com mulheres. Mas não se considera bissexual. Me diz aí onde eu encaixo ele. Já que ele namora meninos e namora meninas. E continua bonitão no cinema. E aí, o que é que eu faço? Onde eu ponho ele? Nessa lista tem também o Victor Garber. Ele que fez sucesso no mundo inteiro até hoje. Depois que foi galã em Titanic. Tá lembrado dele? Pois é. Ele passou 14 anos. 14. Morando com um homem. E com medo de perder papéis no cinema. Não revelou que era gay. Depois que ele se sentiu mais confiável. Resolveu assumir. Will Smith. Bom, é hétero. Até que alguém fale o contrário. Porém, boa parte da imprensa americana. E já teve até mulher. Indo pra TV americana. Afirmar que tanto ele quanto a esposa Jade. Se relacionam com pessoas, homens e mulheres. E aí, o que eu faço? Curte, comenta, compartilha. O mundo é mais colorido do que a gente pensa. Sim ou não? Muita gente ainda se esconde. Com medo de perder trabalho. Sim ou não? Curte, comenta. Um beijão. Bloco social. Tchau, tchau.